E a Prefeitura informou na tarde desta sexta-feira que as multas aplicadas pelos agentes de trânsito até o momento foram em caráter educativo. Foram mais de 360 multas educativas aplicadas. Mas a partir de 21 de outubro, quem estiver infringindo a legislação de trânsito será multado de verdade. Em 15 dias de atuação nas ruas de Guaxupé, os agentes de trânsito autuaram 362 motoristas e motociclistas por infrações de trânsito. Em coletiva, a Prefeitura informou que estas multas serão em caráter educativo. Desde o início dos trabalhos da fiscalização dos agentes de trânsito de Guaxupé, nós estamos fazendo aqui umas notificações preventivas, educativas, que os usuários que foram flagrados cometendo infração de trânsito, eles receberão sim a sua notificação, mas com observação educativa, até que a gente chegue no dia 21, onde nós passaremos sim a processar as multas e para atuações junto ao DETRAN e sim a elaboração do auto de infração de trânsito. Conforme disse o Secretário de Segurança Pública, até o dia 21, as multas serão aplicadas em caráter educativo para conscientizar a população do trabalho dos agentes. A população tem que conhecer o serviço a ser desencadeado pelos fiscais de trânsito. E também é uma forma que a gente levantar e apurar as infrações e como nós vamos atuar de forma preventiva. Os agentes fazem parte da municipalização do trânsito obrigatória por lei. O diretor de trânsito lembrou que as multas aplicadas estão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro não foi criado pelo município de Guaxupé. A primeira edição foi feita em 25 de setembro de 1941 e a última adequação foi em setembro de 97. Ou seja, nós criamos agora, municipalizamos o trânsito, a cidade municipalizou o trânsito e nós nessas atuações educativas, nada mais foi do que lembrar os nossos motoristas e os que não são de Guaxupé de que elas ainda existem. Ainda de acordo com o Cláudio, com as atuações registradas pelos agentes, foi possível criar um histórico de infrações em Guaxupé. Foram flagrados 362 motoristas que cometeram as infrações, sendo delas 187 sem o uso do cíndio de segurança, 35 estacionar o veículo sobre calçada, sobre faixa de pedestre, que é o mesmo tipo de infração, porém a gente especifica no histórico qual é o tipo, se é faixa de pedestre ou se é calçada, e cada um tem o seu valor e o seu tipo, se é média, grave ou leve. Em terceiro lugar ficou os motoristas dirigindo e falando ao celular, e 14 que estacionaram em vaga reservada a pessoas deficientes, portadoras de idosos e portadoras de diversidades especiais. O que nós observamos é que a segunda e terça-feira foram os dias onde houve mais cometimento de infrações, e entre o horário das 17h até as 19h. O dinheiro arrecadado com as multas aplicadas pelos agentes da prefeitura será utilizado para melhorias no trânsito. Foi criado um fundo municipal de arrecadação, que é das multas. Desse valor, 95% é utilizado para ações de trânsito, fiscalização, manutenção, equipamento, só para o trânsito. E para isso existe um conselho municipal de trânsito, que vai ser, toda vez que for preciso usar esse dinheiro para essas necessidades, esse conselho é reunido para definir realmente se é necessário ou não. E 5% vai para o Fundo Nacional de Segurança de Trânsito, que é usado para campanhas educativas no Brasil inteiro. Segundo o diretor de trânsito, os fiscais realizam outras atividades além das autuações. Nós temos os agentes de trânsito, os fiscais de trânsito, que estão apoiando a Polícia Militar na fiscalização. Então não vai ser só também a punição, nós vamos ajudar o motorista a respeitar o pedestre, ou seja, na travessia do pedestre, a prioridade é o pedestre. Então nós estamos auxiliando na travessia, auxiliando nas áreas de conflito de trânsito intenso, sinalizando, segura de um lado, libera de outro, para que o trânsito flua com mais tranquilidade, que não fique aquele congestionamento. Além das multas para motoristas e motociclistas, o secretário de Segurança Pública e o diretor de Trânsito comentaram sobre os ciclistas. Segundo o secretário, os ciclistas devem utilizar a via pública ao invés das calçadas. Há um projeto no município, que já está em fase até bem avançada, da criação da ciclofaixa. Então, nessa ciclofaixa é onde os usuários ciclistas poderão utilizar. Mas, por enquanto, o município não tem nem a ciclofaixa e também não tem uma lei disciplinando o uso das bicicletas. Atualmente, a prefeitura conta com quatro agentes selecionados por meio de concurso público. Foram classificados quatro fiscais de trânsito e desses eles estão trabalhando. A intenção nossa é não fazer nenhuma multa. Os fiscais estão na rua, trabalhando e não detectar infração. Porque, com a fiscalização, diminui acidentes. Então, a intenção do nosso, do governo atual, da preocupação do governo, é justamente disponibilizar à população de Bochubé segurança.